Para quem desacreditava, chegamos, BJ Cauê Souza, você imagina, a gente cria Que que tá acontecendo, ela rebola cheio de fogo, ela senta no colo de outro Ela quer meter de santa, mas acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarrou nela Aê, quer meter pra mim que é virgem Cauê Souza, o que ninguém pensou, a gente faz Aprende na faculdade, vou te ensinar agora Aprende na faculdade, vou te ensinar agora Levanta a mão pro outro BJ Cauê Souza, você imagina, a gente cria Chupa, 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 chupa é uma coisa linda Meter a língua na sua boquinha Só não gosto a quem não feita ainda Não vejo suco Na maciota, chupar tudo é uma coisa linda Meter a língua na sua boquinha Só não gosto a quem não feita ainda Meter a língua na sua boquinha E boa, só peço que tu me entende Eu tô remando, é tudo ao vivo Me apresenta e me citei Oi, na levada certa Meu boneco é tua boneca Vem com ela, raspadinha Tu foco, vira o careca Oi, vem, vem cá, xereca A vontade na minha base Tá doida pra vir foder Tu quer perder, tá vim de idade Se é isso que tu quer Se é isso que tu quer Se ainda tu é moça, tu vai Virar a mulher Se é isso que tu quer Se é isso que tu quer Se ainda tu é moça, tu vai Virar a mulher Oi, desce Quique A chota na pico Oi, desce Quique Parou Oi, desce Quique A chota na pico Oi, desce Quique Parou E aí, Gauê Souza, você imagina a gente grita Eu sou deletado, eu sei que tu corte, claro que eu corte